Olá alunos, meu nome é Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre Kinds of TV Show, tipos de programa de televisão. Vamos começar a aula com a seguinte pergunta. Você costuma assistir muito a televisão? Você tem algum tipo de programa de TV favorito? Então, você aí em casa que assiste a televisão, quais os seus tipos de programa? Você gosta de desenho? Você gosta de assistir séries? Na aula de hoje nós vamos saber como que se falam esses tipos de programa, ok? Em inglês. E vocês aí em casa vão nos acompanhar. Television, TV, the electronic delivery of moving images and sound from a source to a receiver. By extending the senses of vision and hearing beyond the limits of physical distance, television Now, para vocês verem em língua portuguesa, televisão ou TV, a entrega eletrônica de imagens em movimento e som de uma fonte para um receptor. Ao estender os sentidos da visão e da audição, além dos limites de distância física, a televisão teve uma influência considerável na sociedade. Então, como vocês podem ver, nós acabamos de ver como que o sinal de televisão chega até a sua casa, ok? Então, nós vamos ver a partir de agora quais são esses programas que vocês, de alguma forma, devem acompanhar, ok? Através da televisão. The first one, o primeiro, é o cartoon, ou desenho animado. Nós temos aí um exemplo de desenho, mas eu creio também que vocês devem conhecer vários outros, certo? Nós temos aí as minas superpoderosas, mas também existem a Bob Esponja, vários outros tipos de desenhos. Então, nós chamamos eles de cartoon. Nós temos o próximo que é documentary, nós temos o documentário, ok? Geralmente fala a história de alguém, sobre a história de alguém, que pode ter acontecido no passado, ok? Pode ser algo trágico ou algo não trágico, vai depender aí do teor, né? Do documentário. O próximo, nós temos o game show, e o exemplo que nós temos aí na tela é o show do milhão, em que participantes, né, participam desse programa e acabam respondendo algumas perguntas para no final adquirir um prêmio em dinheiro. Nós temos a sitcom, que seria a série de comédia, e esse exemplo que nós temos aí é um clássico, todo mundo odeia o Chris, em que ele fala no dia a dia, o que ele passa na escola, com a família, então, em inglês nós chamamos ela de sitcom. Nós temos também o cooking show, é aquele programa que fala sobre cozinha, nós temos ali algumas receitas que as pessoas fazem, ok? Ao vivo ou não, mas nós vemos aí que eles falam sobre os ingredientes, o modo de fazer essas receitas, ok? Tudo ali na frente das câmeras, né, na televisão. Temos a series, com certeza vocês devem conhecer, ou talvez não, mas muito raramente, essa que nós temos aí como exemplo, que é Stranger Things, em português, coisas estranhas, ok? Então, todo tipo de série que aparecer aí para vocês, em inglês são chamadas de series, ok? Nós temos essa aí como exemplo, mas nós temos várias outras que estão em alta, inclusive nas plataformas de streaming, e também que passam na televisão. Temos as news, que são os jornais, né, que passam, transmitem as notícias. Soap opera, são as novelas. Nesse caso aí, nós temos um exemplo de novela mexicana, ok? Rebelde, porém, existem vários tipos de novela, brasileira, mexicana, as internacionais também, que são muito famosas, ok? E as pessoas acompanham aí todo um roteiro de personagens. Nós temos o Talk Show, que é um programa de entrevista. Então, geralmente, nesse tipo de programa, existe um convidado, geralmente um artista, uma pessoa famosa, que é convidada pela própria pessoa que vai fazer essas perguntas, né, essa entrevista, a respeito da vida da pessoa, da carreira dela. Então, nós temos aí o Talk Show. Talent Show é show de talentos, ok? Nós temos aí um dos mais famosos do Brasil, que é o The Voice, ok? Geralmente, as pessoas se apresentam, as pessoas cantam nesse programa, a fim de que alguma pessoa, no caso ali, os jurados, possam escolher essa pessoa para fazer parte do seu time de cantores. Então, nós temos aí o The Voice, Brasil. Sports Show é o nosso programa de esportes, ok? Geralmente, falam aí sobre vários tipos de esportes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Reality Show, nós temos ali os, se não os dois maiores do Brasil, né? O primeiro, Big Brother Brasil e a Fazenda. Geralmente, esses programas são aqueles que a pessoa vive sendo monitorada, tem várias câmeras ali, que passam alguns meses observando as pessoas em uma casa, né? Ou um local mais isolado, e elas estão ali competindo por um prêmio milionário. No caso, ao fim ali do programa, a pessoa que permanecer na casa acaba ganhando um prêmio, ok? Vocês viram que todos esses programas, eles passam na televisão. Porém, existe uma plataforma, que vocês talvez tenham conhecimento dela, e que possuem todos esses tipos de conteúdo, e que vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. O que é o YouTube? É um site de compartilhamento de vídeos enviado pelos usuários através de internet. O termo vem do inglês, you, que significa você, e tube, que significa tubo ou canal. Mas é usado na gíria para designar televisão. Portanto, o significado do termo YouTube poderia ser você transmite ou canal feito por você. YouTube and its varieties. O YouTube e as suas variedades. Observem aí que na tela vocês têm um catálogo imenso de vídeos, vídeos, de filmes, de novela, de série, ok? Que vocês podem escolher assistir a hora que vocês quiserem, ok? Então, nós temos ali o YouTube. E as suas vantagens também, certo? Até porque vocês viram lá, ali, que nós temos os programas de televisão, em que você deve acompanhar uma programação da televisão, para que você possa assistir. Geralmente, você deve acompanhar essa programação. Já no YouTube, você tem aquele catálogo, em que você pode escolher o que você quer assistir, ok? Aqui, vale lembrar que não existe um melhor que o outro, porém, apenas as diferenças de configuração, ok? De cada uma desse tipo de uso ou de plataforma. Agora, vamos aos nossos exercícios. Você vai ter em mãos o livro Resolva Enem, número 1, da capinha verde, e vai abrir a página nas questões de língua inglesa. Nesse caso aí, na página 108, a questão 29. Nós temos ali um texto que começa com o título YouTube versus TV, que foi exatamente o que nós conferimos na aula de hoje, ok? As vantagens do YouTube e os programas que passam na TV. Então, vamos fazer a leitura do texto, e vocês vão analisar comigo a pergunta logo em seguida, ok? People's interests have changed. Most entertainment channels and technologies from the 20th century has been replaced by social medias and streaming video platforms. It is true that TV has tried to stay in tune. New TV shows, interactive audience and different subjects. These were really good ways to provide such advance. However, there is one big move that has made the internet the favorite place for viewers. The power of choice. We all know that you can switch channels as much as you want when you are watching TV. But it is quite unfair how streaming, websites and apps can offer you the possibility to pause, save, share, comment, download and upload any kinds of media. You can even record live videos and post them in your Facebook or Instagram so everyone can follow your stuff. The main barrier to spread this kind of technology is the popularity of television and its traditional shows. Most elder people do not share the same innovation spirit and necessity for technology as much as young people. We cannot fight that. In fact, in the future we are all going to get older and be astonished or even afraid of the technology ahead of us. We all have to subscribe to this idea. O texto é de Pablo Rodrigues. Então, nós vamos ver aí a pergunta que está relacionada ao texto e ver qual resposta se encaixa na nossa questão. Ok? O acesso a novas tecnologias possibilitou uma maior fluidez na troca de informações entre diferentes tipos de pessoas em qualquer parte do mundo. Tais recursos entraram em conflito com meios de comunicação e entretenimento anteriores. Segundo o texto, a grande vantagem da internet sobre a televisão deve-se ao fato de que... Vamos agora às alternativas. Na letra A, os internautas não precisam ter que acompanhar os programas tradicionais da TV que são específicos de um público mais conservador. Letra B, as mídias digitais possuem uma variedade maior de filmes, seriados e outras formas de entretenimento acessível à massa. Letra C, os gostos de telespectadores mudaram e a TV não conseguem mais acompanhar a evolução digital, uma vez que sua programação não se modifica. Letra D, a maioria dos usuários de internet são jovens, enquanto as pessoas mais velhas tendem a permanecer com a TV e seus programas. E na letra E, vários recursos, como aplicativos, permitem ao usuário interagir de diversas formas e ainda assim manter o controle da escolha do material que mais lhe agrada. Então, acabamos de ler todas essas alternativas, lembrando que nós devemos manter o foco da questão, que é exatamente falar sobre a vantagem da internet sobre a TV. Ok? Então, na letra A, os internautas não precisam ter de que acompanhar os programas tradicionais da TV, que são específicos de um público mais conservador. Seria essa a nossa resposta? Não, até porque você vê que a TV, ela não possui um público específico, várias pessoas consomem o que está sendo passado na TV, então, não se restringe a um público conservador, ok? Então, não seria essa a nossa resposta. Letra B, as mídias digitais possuem uma variedade maior de filmes, seriados e outras formas de entretenimento de acesso acessível à massa. Também não seria a nossa resposta, ok? Até porque as mídias também não possuem um limite de público, então, você vê que todos os tipos de pessoas acessam, não somente a massa, ok? Então, letra B não seria a resposta. Na letra C, nós temos os gostos dos telespectadores mudaram e a TV não consegue mais acompanhar a evolução digital, uma vez que sua programação não se modifica. Também não é a nossa resposta, até porque a TV acompanha, sim, as mudanças digitais, ok? A programação também vai sendo modificada, então, letra C não corresponde à nossa pergunta. Na letra D, nós temos a maioria dos usuários de internet são jovens, enquanto as pessoas mais velhas tendem a permanecer com a TV e seus programas. Também não é verdade, até porque tanto a TV quanto a internet, ela não tem idade, ok? Não tem idade de público, todas as pessoas acessam todos os tipos de plataformas, de programações da TV, então, não se restringe à idade, ok? E nós temos apenas aqui a letra E que nos restou, vários recursos como aplicativos permitem ao usuário interagir de diversas formas e, ainda assim, manter o controle da escolha do material que mais lhe agrada. Então, na letra E é a nossa resposta que vai de encontro ao que diz a nossa pergunta, que é exatamente a vantagem da internet sobre a TV, ok? Então, foram aí listadas algumas dessas vantagens e uma delas que é a principal que também está presente no texto é a questão da escolha, ok? O usuário na internet ele tem o poder de escolha ali na hora que ele quiser assistir ele pode selecionar, ok? Um pouquinho diferente da televisão porque você vai acompanhar toda uma programação. aqui está o nosso referencial bibliográfico e a nossa aula de hoje está sendo finalizada, ok? Para mais informações acessem a nossa plataforma bye bye see you next class tchau, tchau e até a próxima aula.